Desceu, vai repetir mais duas meses, vai deixar o corpo bem preparado para a atividade que vocês vão fazer. Um chubazinho agora, desceu, relaxa, girando, para ele fechar a pele ali. Subiu. Vai fazer a rotação. E para encerrar, para outra tela, rotação, para outra tela, para outra tela. Se não se tornou, Isso aí, ó, baixo em cima, muito joaleguinho de apoio. Muito obrigado! Boa corrida para todos e nos encontramos na chegada comum. Cadê a senhora do que te tem, sim?